E Max Verstappen, após a vitória no Grande Prêmio de Miami, informou durante a coletiva de imprensa que não se incomoda com as vaias recebidas pelo público presente lá no circuito de Miami. Para quem não pôde acompanhar, Max Verstappen subindo o pódio foi recebido com som de vaias pelo público que estava presente no autódromo em Miami. Isso já aconteceu com ele em outras corridas, mas Max Verstappen disse que isso não abala ele. Mas já me dizem nos comentários, acham certo as vaias do público no final da corrida para o piloto vencedor? Deixe sua opinião aí nos comentários. Bom, Max Verstappen disse à imprensa que isso é algo normal para quem sempre está vencendo e que o público não gosta de quem sempre vence as corridas. Mas para ele e para o Max Verstappen, isso está tudo bem, desde que ele fique no topo do pódio. Bom, também temos que levar em conta que o público presente ali estava a maioria torcendo para o Sérgio Pérez, já que boa parte do público tinha uma proximidade com o público latino. Mas me diz aí o que vocês acharam dessas vaias. Assim que tivermos maiores informações, outras aqui no Ponte F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar seu like. Um forte abraço e tchau! Um forte abraço e tchau!